Um audacioso furto chamou a atenção na cidade de Cacoal, onde três caminhonetes foram levadas por criminosos. A polícia militar e a polícia civil agiram prontamente e, através de uma operação estratégica, conseguiram recuperar dois dos veículos furtados. Entretanto, o terceiro ainda não foi localizado e as buscas continuam na região. As autoridades desconfiam que os veículos estavam sendo levados em direção à Bolívia, país que muitas vezes é o destino final de diversos carros e motos roubadas ou furtadas. A rota é conhecida por ser utilizada diversas vezes por quadrilhas de tráfico de veículos, que se aproveitam da vasta área de fronteira de difícil acesso. A operação de buscas foi realizada pela polícia militar em parceria com a polícia civil e teve como foco o trecho entre os municípios de Costa Marques e São Francisco, locais estratégicos para acesso ao Vale do Guaporé. A atuação rápida resultou na recuperação de dois dos veículos. O primeiro foi localizado próximo ao quilômetro 52 da BR-429. Os criminosos abandonaram a camionete após o estouro de um dos pneus, o que forçou a interrupção da fuga. O segundo foi encontrado em um carreador próximo à estrada de Santa Fé, já na área de Costa Marques, reforçando suspeitas de que a intenção era atravessar a fronteira. Apesar do sucesso parcial da operação, o terceiro veículo permanece desaparecido. As forças de segurança continuam em diligências intensivas para localizá-lo e impedir que cruze a fronteira. A polícia militar declarou que todas as unidades de patrulha da região estão em alerta. Com a continuidade das buscas e a colaboração entre as forças de segurança, a expectativa é de que o terceiro veículo também seja localizado em breve.